Pessoal, uma compra de R$ 1.431,48 no boleto, tá? Boleto sim, boleto sim. Deixa eu falar com vocês, acho que vocês estão vendo aí que no decorrer desses tempos eu tô pegando mais nos boletos, né? Antes eu não pegava muito, por quê? Porque as empresas era difícil pra fazer cadastro pra mim aqui dentro, né? Mas agora eu tô conseguindo. E aí eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito dos boletos, como que eu me organizo, né? Ó, esse boleto, esse boleto aqui de R$ 1.431,38, era uma pancada só, tá? Hoje é dia 10 de setembro de 2022, eu fiz esse pedido ontem, no domingo, hoje é segunda, fiz esse pedido ontem pelo aplicativo do Mercê do Bairro e chegou hoje, né? Esse pedido, esse boleto vai vencer dia 24 do 10, então eu tenho aí 14 dias, eu acho, né? Acho que é 14. Antes eles me davam 7, agora eles me dão 14, mas tudo é só, numa pancada só, tá? Tem empresa que divide, tem empresa que não. E aí o que é que eu quero falar com vocês a respeito dos boletos? Tem muitas pessoas que falam pra mim assim, Adriana, eu não compro num boleto porque eu me enrolei com boleto, eu não compro num boleto porque boleto atrapalha, mas tem hora aqui. Eu não compro num boleto porque boleto atrapalha, gente. Qualquer maneira que você for trabalhar e não tiver organização, boleto, avista, cartão, aquele pessoal de porta a porta que vem, deixa eu me pegar toda semana, você vai se enrolar, tá? Se você não tem aquele compromisso e aquela noção que você tem dinheiro, você tem boletos a pagar, você vai ficar apertado de qualquer jeito, independente. Vou faltar aqui, ó, tá? Ó, tirando isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui não é daquela nota de R$1.400,00. Essa daqui é parecido, pegou lá no atacadão, deixa eu colocar pra cá. Então da nota de R$1.400,00, R$1.430 e pouco, é essa daqui, ó. São R$6.000,00 e Guaraná, que eu vendo a R$5.50,00. Eu só tenho laranja e uva no momento, que tá pouco também. Então são seis fardos de dólar e Guaraná. Essa caixa de bolinho Ana Maria aqui, gente, olha como que ficou, ai, olha como que ficou linda essa caixa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Gente, olha como que essa caixa de bolinho da Ana Maria ficou bonita. Vinha numa caixa barronzola, né, sem grato. Essa caixa aqui é mesclada, tá? Aqui vem um total de 60 bolinhos. A gente pediu 30 desse aqui, gotas, e 30 desse chocolate, que é o que mais vende. Esse de baunilha aqui não vende muito bem, então a gente nem pediu, tá? A gente vende a R$3,50. Aqui são salgadinhos, ó, de 80 gramas. Dois de requeijão, dois de churrasco, dois de presunto, dois de cebola. A gente vende tudo a R$2,99. Aqui a água sanitária supercândida de um litro, que eu vendo a R$4,99. E a supercândida de dois litros, que eu vendo a R$7,99. Aqui são todos os detergentes, porque a gente tava, olha lá, como que a gente tá de detergente. Zerado, tá? Então aqui são os detergentes, ó. Aqui é o de limão. Aqui é o clear. Tem clear care. Tem maçã. Ixi, gente, tem todos aqui. Uma fragrância, uma caixa de cada, tá? São cinco caixas no total. Aqui tem leite. Três caixas de leite Zitalaki, que a gente vende a R$6,50. Essa cachaça aqui, ó, pitú de latinha, que a gente vende a R$5,99. Aqui é a maciante da IP. São dois intenso e dois aconchego, que é aquele azulzinho claro e o azulzinho escuro. Aqui nessa caixinha, eu nem sei o que que é. Deixa eu ver o que que é. O que que é nessa caixinha aqui, criança? Eu não sei não o que que é. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pra gente ver o que que é. Ah! Aqui é batom. Aqui são batons, ó. Dois batons pretos. A gente vende a R$1,50, tá? Adoro isso aqui, gente. Não dá até tilt se eu não apertar. E aqui é uma caixa de sabão em pó, Tixon, do azul, ó. Ó, é uma caixa, porque eu só tenho aquilo ali. Eu criei uma caixa do rosa também, mas não tinha. Então, pegamos só do azul. Na próxima, a gente pega o rosa, tá? Então, essas compras aqui, que deu R$1.430 e pouco. Beleza? E aqui, as coisas do atacadão, ó. No atacadão, foi R$220, eu acho. É pouca coisa, mas deu isso porque é caro, tá? E nesses R$220, o que que foram? Foram 30 steaks de frango. Desse aqui, que eu vendo a R$2,50. Um pacote de 5kg de calabresa. E um pacote de 5kg de salsicha. Que deu R$219,00 um quebradinho, tá? É isso aqui. As outras coisas, gente, ó. Eu tô precisando comprar muito, assim, biscoito diferenciado. Biscoito de maisena, que eu não tenho. Mas, por enquanto, vai ser assim. Preciso comprar bis também branco, ó. Só que eu tô com R$3, R$6, R$9, R$9. Sazão, gente. Tá tão difícil de achar sazão com preço bom. Mas fazer o quê, né? Nem com preço bom, nem com preço ruim. Porque tem hora que não acha o principal, que é o carne e o legumes. Mas cada hora falta uma coisa nessa vida, né? Aqui, ó. Tô sem calabresa, ó. Só que parece que trouxe só uma hoje. Porque a gente tinha lá boletos a pagar. Então pagamos os boletos e o que sobrou do dinheiro, ele trouxe aquelas misturas ali. Porque o dinheiro que tá lá reservado, não tinha necessidade de usar pra essas coisas. Logo que está esse tempão de chuva arada, né? E a gente imagina que não vai ser tão corrido hoje. Mas é isso, tá? Aqui, ó. As outras coisas estão aqui. Aqui tá faltando só o batom, né? Ó, tem mais coisa ali. E é isso, né, gente? A notinha tá ali. Eu vou guardar essas coisas aqui, né? O que tiver de guardar no seu lugar. E, ó, amaciante e penho eu não tô sem nenhum. Né? Mas é isso, tá bom? Espero muito. Gente, vim mostrar pra vocês aqui a organização. Já vendi um amaciante aqui, tá? Eu coloquei o restante ali porque eu tô com pouco desinfetante. Eu tô com quase nenhuma opção de desinfetante. Porque eu vendo muito desse aqui, ó. De dois litros desinfetante. Mas eu tenho que procurar algum fornecedor que tenha. Que tá meio dificilzinho de achar. Então, coloquei todas as quatro caixas de amaciante aqui. Esses eu deixei aqui em cima porque se fica muito lá embaixo. O pessoal meio que parece que não acha. Coloquei os beijas aqui. Porque eu tô sem sabão em pó pequeno. Que tem que pedir também. Passei o sabão em barra pra cá, perto do sabonete. Porque tava bem assim, aparecendo vazio, né? Os desinfetantes eu fiz a frente todinha ali. Coloquei ali, ficou uma reservinha ali em cima que não coube, tá? E ficou mais um pouquinho ali atrás. Mas é isso. As águas sanitárias eu trouxe elas pra cá, tá? Pra poder encher ali. E como eu digo pra vocês, gente. É muito importante ter essa sensação de tá sempre com as gondolas bem cheias, tá? Isso traz uma boa sensação pro cliente. Então eu trouxe elas pra cá pra isso, tá? A mesma coisa, pessoal, desse lado. Como lá em cima tava sem produto pra colocar, eu fiz uma frentezinha de caixa de bombom, tá vendo? Não chegou hoje, mas tô dando um exemplo pra vocês pra não ficar lá a parte de cima vazia, né? Aqui, ó, eu coloquei os bolinhos. Todos os bolinhos, porque eu tô sem biscoito de maisena e tô precisando reforçar também. Isso aqui é creme cracker. Então coloquei todos os bolinhos aqui, ó, pra poder ficar próximo dos biscoitos também. E tapar esse furo aí, né? Aí espalhei esses biscoitos aqui, né? Aqui também tá tudo espalhadinho, porque pra poder manter bem cheinho, como eu tô dizendo pra vocês, é muito importante. O cliente tá vendo sempre a organização e tá tendo a impressão de que a loja tá sempre cheia, tá? Isso traz uma ótima impressão pro cliente, ó. O salgadinho ficou desfocado porque só vieram uns de 80 gramas. Os de 30 eu tô só com esses aqui, ó. E tô precisando comprar Doritos, comprar Cheetos, enfim. É isso. O leite eu coloquei aqui, ó, tá? E lá em cima tá cheinho de vinho, assim. Pra poder dar essa sensação também de cheio, né? Repus os refrigerantes ali. E, no mais, é isso, pessoal, por hoje, tá bom? Ó, acabei de pegar essa caixa de tomate, ó. Eu só tô com esses tomates aqui, tá? Esse aqui eu vou fazer promoção pra vender mais baratinho, tá? Eu tô vendendo lá R$4,99 o quilo. Então esse aqui eu vou fazer promoção pra vender mais baratinho porque eles tão bem madurinhos, tá? Mas dá pra aproveitar ainda só esses assim feinhos, assim, que eu vou tirar, ó. Tá? E eu vou colocar aqui. Essa caixa de tomate aqui, gente, eu acho que foi R$70 e poucos reais, R$80, não sei. O tomate aumentou de novo, né? Limão ainda tem, eu peguei mais, mas não mostrei pra vocês. As outras coisas eu tenho, ó. Eu vou vender amanhã que é feriado. E aí na quinta-feira vai chegar coisa novinha, tá? Hoje eu só peguei o tomate mesmo porque eu não podia ficar sem. Logo que eu só tenho aquele ali, né? Então é isso. Cebola também eu vou aguentar até quinta pra pegar. Vou colocar esse tomate aqui. Esse aqui vai ser R$4,99 mesmo. Esse aqui eu vou fazer uma promoçãozinha pra eles não madurarem mais e não perder, que é o que eu tô fazendo, tá? Igual aqui, aqui, esse aqui, ó. Eu coloco R$1,99. As pessoas, tem gente que vem e leva isso aqui tudinho, gente. E aí eu não perco, né? Não tenho tanta perda, né? Então eu vou colocar aqui os tomates, ó. Mais uma comprinha hoje. Hoje é outro dia, tá? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Véspera de feriado. Amanhã é quarta, feriado de Nossa Senhora Aparecida, né? E aí, ó, a gente fez uma compra aqui, ó. Olha quanto que deu, tá? Um pouco de dinheiro, um pouco de débito, né? Mas é isso. A gente comprou essas coisas pra dar uma reforçada, né? Porque amanhã é feriadão. E aí, né, a gente vende mais essas coisas aqui, porque as crianças estão em casa, ó. Aqui tem doce de abóbora. Doce pé de moça, que a gente vende R$1,50. Aqui mais dois doces, ó. Mais um pé de moça. Mais um pé de moça e um molecão, que é de amendoim, que a gente vende R$1,50. Aqui uma caixa de torcida de pimenta, que é a que mais vende. E é a que tá faltando ali, né? Mais urgente. Aqui são as plutonitas. Uma dessa verde, uma dessa vermelha, mais uma verde, uma dessa azulzinha, e mais uma, e uma dessa aqui, baba de bruxa. A gente vende R$0,25 ainda. Eu aumentada, mas a gente tá mantendo, tá, gente? Ó, sneakers, que eu tô sem nenhum, que eu vende a R$3,50. Uma cabeça de abóbora, que eu vende a R$0,25. E aqui são chocolates... É, aqui são... Airado Duo e Airado Preto. Vendo a R$2,00 cada um. E aqui, é barrinha de chocolate... Aqui, ó, souffler, né? Que eu tava tirando, que eu vendo a R$4,99, tá? O soufflerzinho. É uma barrinha um pouquinho menor que aquelas do tamanho tradicional. Amendoim, que eu vende a R$1,00 cada um, ó. Aqui, pirulito pop, certo? Ó, um desse de algodão doce, um desse de cereja preta, e um desse de morango. A gente vende a R$0,50, tá, gente? Essas colas que eu tô juntando. Aqui, ó, essa cadeirinha de chiclete, que a gente vende a R$1,00 sete belo. Uma de uva. Ó, mais... Mais plutonitas, que a gente vende a R$0,25. E aqui dentro tem quatro caixinhas desse chiclete, que a gente vende a R$0,10. Tá, de tatuagem. Aqui tem mais plutonita. Voltando aqui, né, pessoal? Aqui, ó, mais essas cartelinhas fixas, ó. Morango, tutti-frutti, menta e hortelã. Tá? Menta também, essa aqui, ó. De hortelã aqui. A gente vende tudo a R$1,00. Aqui, 150 unidades de paçoquinha, que a gente vende a R$0,50. Aqui, M&M's, que a gente vende a R$3,99. Essa azedinha que a gente vende a R$1,00. House, que eu vende a R$1,50. Mais uma azedinha que eu vende a R$1,00. House, que eu vende a R$1,50. E mais dois tweaks desse aqui, ó. Que eu vende a R$1,00 a cada um. Que é um chocolatezinho baratinho, né? Aqui dentro desse pacotão aqui, tem o quê? São 10 Doritos, 10 Cheetos. O Doritos eu vende a R$4,99. O Cheetos eu vende a R$3,50. E tem mais 10 Cheetos desse aqui, ó. Tá? Requeijão. É só isso que eu vende a essa coluna aqui. Aqui um salgadinho de cebola, um de presunto, um queijo e um churrasco do pequenininho de 30 gramas, de 40 gramas, que eu vende a R$1,99. E aqui pipoquinha colorida, né? Que é aquele cereal que eu vende a R$1,50. É isso.